Olá, 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 senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com o tema Teoria dos Jogos. O que será, amigos e amigas, que os nossos almiguinhos trouxeram hoje? Diga lá, economicão. Fala, pessoal. Aqui é o economicão. E aí, blé, encontrou outra questão de tabuleiro? Ah, economicão, quer dizer então que você e a Blair conseguiram achar questão de tabuleiro. É isso que eu estou entendendo. Vamos ver o que a Blair tem para dizer para a gente. Tudo em paz, almiguinhos. Acertou de novo, economicão. Foi difícil, mas encontrei outra questão de tabuleiro. É a minha preferida. Ah, legal, Blair. Muito obrigado, viu? Você sempre muito bem-educadinha, né? Trazendo as questões. Legal. Vamos, então, resolver a questão para os nossos alunos. Questão da Prefeitura do Rio de Janeiro para o cargo de economista no 2016. Com relação ao jogo descrito pela matriz de ganhos abaixo, pode-se afirmar que, portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo positiva, o examinador quer saber a resposta correta. Vamos, então, analisar. Nós temos aí dois jogadores. O jogador A tem estratégia alto e baixo. O jogador B tem estratégia esquerda e direita. E aqui tem os ganhos de acordo com a combinação das estratégias. A letra A diz que o equilíbrio de Nash é eficiente no sentido de parede. Será mesmo? Vamos analisar o equilíbrio de Nash. Primeiro, vamos confirmar que é um equilíbrio de Nash, né? O jogador A, se ele jogar alto, né? Qual a melhor jogada para o jogador B? Se o jogador A jogar alto, o jogador B pode jogar esquerda e ganha 75, ou direita e ganha 80. Portanto, o jogador B vai escolher direita que ganha 80. Agora, se o jogador B jogar direita, qual a melhor jogada para o jogador A, né? Se o jogador A jogar alto, ele ganha 0. E se ele jogar baixo, ele perde 1. Portanto, o jogador A vai jogar alto. Confirma, né? Per análise, ida, vice e versa, né? Ida e volta, que o par 0,80 é um equilíbrio de Nash. Agora, ele é eficiente no sentido de Pareto? Eficiência de Pareto está relacionada com o quê? Com a situação que não é possível melhorar a situação de nenhum jogador sem piorar de outro. Ou seja, será que nós conseguimos aumentar os ganhos desse par aqui para os jogadores sem piorar de ninguém? Vamos ver essa célula aqui, ó. A célula baixo-esquerda, você tem o ganho 10,90. De 0 aumentou para 10 e de 80 aumentou para 90. Então, é possível aumentar, sim, os dois. Se é possível aumentar os dois, quando você muda para essa célula baixo-esquerda, confirma que alto-direita não é eficiente no sentido de Pareto. E se fosse eficiente no sentido de Pareto, você não teria como melhorar. Beleza? Então, a letra A podemos eliminar. A letra B diz, as estratégias esquerda e direita são dominantes. Vamos ver a estratégia esquerda. A estratégia esquerda, né, do jogador B, seria dominante? Se ele jogar esquerda, ele pode ganhar 75, que é pior que a direita. Já viu que, na primeira, já viu que não é dominante. Na segunda, ele pode ganhar 90 e a outra, ele ganha... Ou seja, não é esquerda, não é dominante de maneira alguma. Podemos eliminar a letra B. Os jogadores A e B não possuem estratégias dominantes. Será? Vamos analisar aqui a estratégia direita para o jogador B. Beleza, se ele jogar direita, ele ganha 80, se o jogador A jogar alto. Então, é maior do que 75. E ele ganha 100, se o jogador A jogar baixo, que é maior do que 90, se ele escolhesse a estratégia esquerda. Portanto, a estratégia direita, ela é dominante para o jogador B. Logo, você pode eliminar a letra C, que diz que eles não possuem estratégias dominantes. E o gabarito, portanto, a letra D de dado, que diz que o equilíbrio de Nash não é o equilíbrio de estratégia dominante. Porque, veja, a gente viu aqui que o equilíbrio de Nash está aqui, né? A estratégia alto para o jogador A, ela não é uma estratégia dominante. Porque o baixo, você ganha 10 em vez de perder 1. Então, não dá para dizer que seria um equilíbrio de estratégia dominante. Porque pode ser só do lado do jogador B, a estratégia direita. Mas, para o jogador A, a estratégia alto não é a estratégia dominante. Logo, o gabarito é a letra D de dado. Está correto, o que foi afirmado pela essa assertiva. Ok? Fechado? Entendido? Se ficou alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias, pelo menos, uma questão de concurso comentado em vídeo, para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!